Música O Tribunal de Contas dos Municípios participou do primeiro simpósio de prestação de contas do programa Goiás na Frente realizado na tarde desta terça-feira, 15 de maio, no auditório do Tribunal de Contas do Estado O evento contou com a presença de prefeitos, assessores, parlamentares, secretários de Estado e do governador José Ellington O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, abriu o ciclo de palestras com o tema responsabilidades dos agentes públicos Antes, porém, ele falou sobre a importância de capacitar os gestores para prestação de contas O Tribunal faz justamente nesse sentido, conscientizar o gestor de que ele tem que aplicar bem o recurso e cumprir também a legislação A gente tem tido um diálogo permanente com o Tribunal de Contas dos Municípios no dia a dia E sempre que é necessário apontar um avanço, a gente tem apontado O presidente do TCM, o doutor Joaquim de Castro, tem sido muito acessível Então, no dia a dia, a gente tem um diálogo permanente, sério, franco, respeitoso Isso facilita que a gente leva sempre as demandas da federação e estamos sempre sendo atendidos Isso é importante, fica aqui o nosso agradecimento a todo o corpo técnico do Tribunal de Contas dos Municípios TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade